Olha que caminho lindo, olha a pirâmide lá, sou o farol, sou o farol, ninguém me deixa... Ô pote, para com essa bosta, ô farelo, Kika, só pra prender, cara. E aí, cara, que delegabre, mano. Não? Delegabre. Bota, bota isso aí de chamada que eu tô ligado. Eu não. Eita, porra. Uou, não tô tirando em mim, velho, porque isso? Nossa, mena, velho. O Pedro caiu no Dib ali, hein, mano. Nossa, ele matou ele a bica. Ô, ô, não mata não. Olha o caminhão que eu achei aqui, só vamo, vem de geral. Destrói, destrói. Não, destrói não, você é da rua. Vem cá, vem cá. Vem todo mundo aqui na rua, na frente da Monation. Teve um cessar de fogo aí? Não entendi, não entendi. Teve. Teve um cessar de fogo aí? Não entendi, não entendi. Teve. Cê sai fogo, cê sai fogo. Ó o Pedro, cara. É o Pedro que tá... Só o Pedro que tá com os problemas coloquinha. Não, nem vem, nem vem, Pedro. Cê vai... Eu vou entrar no bagulho. Vai pela parte seguinte. Não tem. Eu não tô ligado. Corre, cara. 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 O Gabry cantando banks e companheiros do Gav cantando. Cadê o já era? Já era? O já era o que? O cara ele deu outra, ele deu outra ele deu outra, ele deu outra. Cantando smaller. Aquele áudio, fica o tamanho dele cantando na festa, lá. Nossa, foi o cara que me enganou, cara. Eu não lembro, patrão. Não sei se eu soube isso. Você salvou sim, cara. Até que você falou que ia salvar. Tá, peraí. Ó, só demorou. Para longe, carregaçando. Não, Gabi. Você nem tocou esse caminhão, Gabi. Não, calma aí, velho. A opção é não deixar um em pé. Gabi, corre, Gabi, corre muito. Eu tô correndo, muito. Não, Zarnão, ele tá nadando, velho. Não dá nada, não. Vamos lá atrás. Nossa, Gabi. O Valeu falou, cara. Ó o Farelo, velho. Cara, o Farelo é uma máquina, mano. O Farelo é uma máquina. O Farelo matou o cara ali bastante, mano. Uma máquina. Gado, pra que que você fez isso com o caminhão? Pra fugir, cara. Nós ia morrer, mano. Vamos roubar o barco da polícia. Ô, velho. O Sônia, a gente não fez nada não, velho. O Sônia, a gente não fez nada não, tio. Nossa, barulho. Será que rola? Acho que não rola não, hein. É, tem janela no Sônia. O que roubar o barco da polícia? Não, mas não é verdade o bagulho? Rola. Não. Não, perdi ela. Ah, já era. Tem três aqui. Não dá. Tem três. Será que rola? Rola. Então corre. Ah, isso que é o Pedro, velho. Isso que é o Renan, isso que é o Pedro. Eu pensava entrar no fim. Entendi. Ó, os caras vindo, os caras vindo. Olha o lado dele, eita. Ih, tá com o seu. Fora embora. Tomiu. Chubou no grupo, sangue e frango. Pegou um por um. Ah, mesmo. Vamos, vamos, vamos ver. Chubou no molhado. Vamos, vamos, vamos lá. Ó, Gabri. Ó, Gabri, mano. Gabri, volta, Gabri. De volta, cara. Volta, Gabri. Delibus. Ó, o Gabri lá no horizonte, mano. Lá longe. O Gabri tá relaxando. Vou trazer o Gabri pra cá de volta. Não vai, não. Mal, eu falo. Ó, o Gabri pegou o barco, mano. Passa aqui, Gabri. Vou passar, sim. Libera esse barco atrás, né? Voltou? Nossa, tão atirando aqui, mano. Ninguém tá atirando. Olha, velho. Ninguém tá atirando, duvido. Olha isso, os tiros. Olha, velho. Olha o míssil. Olha o míssil. Segura. Sumiu? O cara vindo, fica adiando as costas. Ah, agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo. Nossa, que graça, cara. Véi, pior que o farelo, cara. Ele fica fora do radar, cara. Você não sabe, tá ligado? Véi, ele tá fora do radar, maluquinho. Eu tô aparecendo no inferno. Filha da puta, cara. Nossa. É muito quizão, cara. Eu mudei de cor, hein? Meu cor é verde-lima, hein? Sabe, mano? Meu cor é comando. Meu cor é comando. Seu português também é paraguaio. Aham. Gab, roubei tua cor. Não, não invento. O preto? Aham, tô no preto. Não, você pode usar o cinzinha, cara. Eu só uso preto. Se tiver o preto, vou rodar. Não quero nem saber. Olha o Pedro, cara. Volta os acelzinhos aí, mano. Ó, não quero choros, hein? Eita, não gostei. O que? Não foi por querer. Pensei que era o Gabri, pessoal. Pensei que era o Gabri. Se erróbem. Daí você vê o nível de amizade, de respeito aí. Nossa, farelo. Luguinha Gimene. Gimene. Pedra, porra. Eita, 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 eita. Ô, louco, vivei. Nossa, porra. Você tá com o Pedro muito longe, farelo. Ô, Pedro, foi mal. Para aí, para aí, para aí, o Pedro, vai. Vai, vai. Falou, Renan. Não, o Pedro, o Pedro, o Pedro, você viu? Ah, Luquinha, vai se lascar, Luquinha. Não, 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 não. Espera aí, gente, freia, curva. Malandro, eu toquei o Pedro pra ter um... Você deu um chute de lado nele que ele saiu rodando que ele pionou do Maú, mano. Vai, Maria, roda o pião. Ele foi sem querer, mas foi engraçado. Eita, cuzão, já começa aqui, rapaz. Ah, Luquinha. Ah, Luquinha. Ah, nossa, velho. O bagulho é fininho. E o... Não, não. Fazer uma piada aqui, mas... Passei, falou pra vocês. Que... Opa, Luquinha, nem te vi, mano. Ó, Luquinha, mano. Ele foi ainda. Eu morri, não. Luquinha passou também? Não sei, não. Passou, Luquinha? Luquinha tá quieto, cara. Luquinha não está nem a ele, ele está quieto. Ele não quer papo com ninguém. Tá concentrado. Nossa, mas tá uma bosta isso. Luquinha passou, cara. Luquinha passa e fica quieto, cara. Luquinha passou e está vindo aqui na minha cola, rapaz. Está vindo na minha caça aqui. Se não fosse o Gabri tentar me atrapalhar. Pedro, vai. Vai, Pedro. Na vez que eu conseguir também, eu ataquei o Luquinha longe, mano. Eu passei por debaixo dele e joguei ele longe do negócio. Então, o Gabri fez a mesma coisa, só quem passou foi eu, não fez? Tenho juro. Eu ia te empurrar, amigo, mas o Aziris passou por baixo, aí não deu. Meu plano inicial era te empurrar, mas... Não, só eu e o Luquinha. Agora eu passei. Eu passei, eu passei. Tá, eu, Luquinha, farelo, Gabri. Eu não passei, não, não passei. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, não, não. Não, eu peguei. Olha lá, velho, viu a confusão que ele checau. Eu não passei, eu sei, vai, eu falei que tá rolando aí. Ih, farelo, eu tô indo. Nossa, deixa de post, mano. Ah, errei. Foi errei, mano. Era pra eu ter passado. Ó, eu não vou rodar, tá? Boa. Ah, o Gabri rodou, Felipe. Rodei, sim. Tá gravado, tá? Não, não, eu bati, o coito bateu em mim, velho, me rodou. Ih, a rádio tá ligado, espero que não dê nada. Passou, passou. E aí, copyright, velho. Meu bom e velho amigo, copyright, meu bom e velho direito desautorário. Você sentiu a explosão aqui? Uhum, eu já volto. Que isso, o cara ganha e sai. Nossa, ele ainda não soltou do torto, mano. Eu bati o bom, mano. Eu, mano, não tive culpa, respawnou. Vai carro, vai carro. Eita. Perde a pungência, não. Ah, não, carnitinho. Pera aí, Gabriel, parou, parou, parou. Nossa, olha o Pedro. Velho, o Pedro passou embrasadão, mano. Não quis nem saber. É, até que essa daí foi de boa. Foi tão fácil que eu tenho último, vai. Pá, explode não, arvado, explodiu. Então, deixa eu passar. O aparelho passou ainda, só que é a sombra dele ali, velho. Falou. Falou, Gabriel. Olha o NC. E o pior disso aqui é que você spawna todo torto, velho. Não, NC não, velho. Pô. Olha o NC. Segura o grosso. Segura o NC, né? Viu, Pedro? Isso aqui dá pra pegar a cor preta e não ser negro e não tá acostumado a pegar a cor preta, cara. Dá nisso. NC. Entendi. NC. É, нихê. Falou, cara. E aí Não sei. Não sei. Ei. Transcrição e Legendas Pedro Negri